A gente aprendeu que a prevenção é fundamental para se proteger da Covid. Com a chuva, é igual. A Prefeitura preparou a cidade para o período de chuvas com 110 contenções de encostas, 206 geomantas, limpeza de canais e sirenes de alerta. Ajude jogando lixo no lixo. Nunca atravesse ruas alagadas e ao primeiro sinal de deslizamento saia logo de casa. Operação Chuva. É a Prefeitura de Salvador trabalhando para enfrentar as chuvas e salvar vidas. A Prefeitura de Salvador.